Olá gente, pessoal, não sei como é que eu chamo vocês, eu sou o Natal, eu sou o canal Santa Cruz Feira de Tital, e nós hoje estamos diretamente do Calçadão, né? Calçadão Miguel Arraio. Isso, e vamos estar passando aqui para vocês os melhores fornecedores aqui do Calçadão Miguel Arraio, Santa Cruz Feira de Tital, e você que chegou aí nesse vídeo, quer compartilhar, não, deixa o seu like, compartilha, ativa o sininho para ser notificado nos próximos vídeos, nós temos vídeos todos os dias. E é isso aí, vai para o vídeo. Bora lá. Olá, meus amores, eu sou a Natalha, eu sou do canal Santa Cruz Feira de Tital, hoje eu estou aqui com a senhora, como é o nome da senhora? Margarete? Nazarete. Nazarete, aqui é a proprietária da marca JNP Calçadas e Confecções. Hoje eu vou mostrar aqui as confecções, os calçados da dona Nazarete para vocês. Chama o pessoal da dona Nazarete para curtir nosso canal, compartilhar, deixar o like. Conta, conta, conta. Pelo amor de Deus. Dona Nazarete, não gosta de aparecer, não. Goste não, beijos. Vou começar lá o vídeo para vocês. Calçados e confecções. Fica situada aqui no setor amarelo, na rua I, Box 64, e na rua J, Box 63. Também que é perto do final aqui do setor amarelo, para ali fica o final do setor amarelo. Para lá tem o estacionamento, rua I, Box de Esquina aqui, eles trabalham com tênis, sapatos, sapatilhas nesse box aqui na rua I. E temos também, eles trabalham com moletom, aqui ó, com moletom, na rua J, que é só virou do lado de lá para cá. Eles trabalham, pessoal, com moletom. A partir de 15 reais o conjunto. Vou mostrar aqui o conjunto para vocês. Conjuntinho assim. A partir de 15 reais no atacado. Não. A blusa, pessoal, moletom, a partir de 15 reais. E se você quiser o conjunto, eles também têm, que é a partir de 33 reais o conjunto. Ó, opções de tamanho. Aqui, pessoal, na JNP, eles trabalham com tamanho juvenil, infantil e juvenil. Que são a partir de 15 reais. E o conjunto, a partir de 33 reais no atacado. Aqui são algumas opções de modelos, ó. Temos o short. Temos o short estampado, a calça. Ó, o conjunto aqui. A partir de 33 reais no atacado. Só a calça, pessoal, é. A partir de 18 reais no atacado. Ó. Tem vários tamanhos, ó. Tamanho 8. O tamanho 10, ó. Com várias cores, opções. Deixa eu mostrar aqui melhor pra vocês. É o tamanho 8, a cinza. Temos a verde. Esse é o tamanho 10. Temos também... O tamanho 8. Em outras cores. Lembrando, pessoal, que elas têm várias outras cores, estampas, outros tamanhos. Aqui é só um mostruado. Olha essa que linda. Eu amo preto. Olha essa. Que linda. Tamanho 10. São tamanho juvenil. Olha que linda. Pena que não tem pra meu tamanho. Ai, que eu amo moletom. Ou seja, pessoal. Preço, variedade, opções, qualidade. Você só vai encontrar aqui na... JNP Calçados e Confecções. Fica situado aqui no setor amarelo, na rua I, Box 64. E na rua J, Box 63. Lá é a parte de calçados. Na rua I. E aqui é na rua J, que eles trabalham com moletom. Pena que é a parte de calçados. Não tem uma rua J, Box 64. Não tem uma rua J, Box 64. Não tem uma rua J, Box 64. E esse está mostrado é juvenil. PMG, né? É isso que você... PMG? Juvenil. Juvenil, né? Tem vários estampas. Então, não tem uma rua J, Box 64. Esse aqui é juvenil. É juvenil, tá mostrado. É a rua J, Box 64. Pronto. Pronto. Vou dar um giro agora. A senhora não tem Instagram, não? Tem Instagram? Eu não sei fazer. Minha menina é quem sabe o lipo. Só sou uma dela fazer, né? Ah, não. Mas a senhora tem o Instagram? Não, não sei. Ela publica lá? Não, não. Não tem. Porque hoje a senhora sabe que tudo tem que ir ao Instagram, né? É. Tem que mandar a minha menina... Ela mostra amanhã aqui, mas não quer prestar atenção, né? Tem que usar, né? É o Instagram. Postar no Instagram, né? Porque quando a pessoa vê lá, vai direto pro Instagram, né? Mas... Nesse sentido aí, eu estava dizendo ao rapaz, eu não... Pode pronta, dona Nazareth. A senhora não quer aparecer. Não, não quer não. E aqueles... Dona Nazareth está ali. Estava me filmando que eu vi. Vai lá atender o cliente. Pode ir. Já terminei, viu? E é isso, pessoal. Vou finalizando aqui mais um vídeo aqui na JNP Calçados e Confecções. Eu vou deixar... Vou deixar os contatos aí. Você que chegou aí agora. Deixa seu like. Se inscreve. Deixa seu like. Compartilha o vídeo. Deixa um comentário. Você que procura por algum tipo específico de mercadoria. Deixa aí embaixo nos comentários que nós vamos estar respondendo. Nem que nós não responda todo mundo. Nós lemos todas as mensagens que vocês escrevem pra gente. E... Vamos procurar o que você está pedindo aí pra nós postar no canal. Tá certo? Nossa missão aqui é ajudar vocês. Tá certo? Beijo. Tchau, tchau.